Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos aqui no canal. Osmar, hola, trazendo outra novidade. Como faço para você não perder nenhuma das suas conversas no WhatsApp? É isso aí mesmo. Muito importante para quem trabalha com vendas porque não quer perder nenhuma das conversas, porque às vezes pode ser um cliente muito bom que está querendo conversar contigo e fechar um negócio aí, tá? E às vezes, se você está trabalhando com WhatsApp, lembrando, WhatsApp Web no seu computador, às vezes as conversas podem ir baixando, deixando, você vai atender um cliente, conversa aqui, conversa lá, e quando vê, perdeu a conversa, passou o dia, daqui a alguns dias, você percebeu que tinha uma conversa, estava lá embaixo, que você acabou perdendo e nem conseguiu responder essa pessoa, e ou seja, acabou perdendo uma venda. Então vou mostrar para você como faço para você não perder, deixar destacado as conversas. Sempre que você responder as pessoas e você esquecer uma conversa, ela vai ficar lá em destaque para você, lembrando você que você deve conversar com essa pessoa e respondê-la, tá bom? Antes de eu ir para a tela e mostrar para você, então, eu vou te pedir para que você se inscreva aqui no canal se você tem interesse em marketing digital e redes sociais. Vamos lá para a tela agora, já vou ser como inscrito, que eu vou mostrar como fazer isso aí. Vamos lá. Muito bem, pessoal, estou aqui no computador, então, para mostrar para vocês como que funciona, tá? Vamos lá, então, olha só. Eu já recebi agora aqui, como você viu aqui, veio aqui uma mensagem aqui, ó, está destacada, ó. Você pode ver que essa aqui está destacada, aqui também ainda está destacada, essa aqui está destacada porque eu não visualizei ainda e não consegui responder, tá? Então, olha só, aqui, ó, já tem, já pode ver que é diferente, ó, já aqui são pessoas que eu já respondi, tá? Então, são pessoas que eu já respondi e pode ver que destacou, ó. Eu vou ver aqui, ó, por exemplo, que coloquei aqui, é, respondi aqui a pessoa, beleza, ó, podem ver que já está diferente, aqui o dele, ó, podem ver que já está diferente aqui a conversa, que essa aqui está destacada ainda e essa aqui ainda está destacada, tá? Então, assim que eu responder, vai ficar igual a essa aqui, tá bom? Então, mas qual é a extensão, então, pessoal, que eu uso para que fique sempre destacado as conversas assim, mostrando para que eu tenha que responder? Então, olha só, vou vir aqui, ó, é essa extensão aqui, tá? Essa extensão aqui, ó, essa aqui no caso aqui, ó, vou deixar o nome aqui para vocês, WA, Download Group Phone Numbers, ela faz muitas funções bacanas. Vou clicar aqui para abrir ela e mostrar qual que é a função que é ativada para isso. Abriu aqui, então, pessoal, tem várias funções, como se pode ver aqui, ó, tem muita função bem bacana aqui, que vale a pena você conferir, mas a opção que deixa aqui, é, fixado as conversas que não foram respondidas, é essa aqui, ó, ó, aqui, ó, fixar no topo as conversas não lidas, tá? Então, assim, ó, é, tu ativa essa opção aqui, ó, deixa ela marcada, mas depois que você testar essa opção aqui, essa, essa extensão, você vai poder utilizar qualquer uma, eu uso várias aqui, eu deixo marcado várias opções, mas é essa aqui que é o intuito do vídeo, você pode ver aqui, você tem que marcar essa aqui, ó, fixar no topo as conversas não lidas. Então, se você marcar essa opção, todas as conversas que não foram respondidas, não lidas, elas vão ficar ali destacadas no seu Instagram, no seu Instagram, não, desculpa, no seu WhatsApp, para que você consiga, né, não esquecer de responder esse teu cliente aí, tá? Então, pessoal, como que faz para você encontrar essa opção também, essa extensão, tá? Você vai vir aqui, ó, vou abrir aqui, ó, vou abrir aqui, ó, o Google, você abre o Google aqui, vem no Google, aí vem aqui em apps, vem aqui em webstore, aí você vai digitar o nome da extensão aqui, ó, WA, Então, é essa aqui, ó, pessoal, coloca aí, WA Downloads Groups, já vai puxar aqui, ó, é essa extensão aqui, você vai clicar nela, eu já instalei, como eu tenho ela instalada aqui, então vai, aparece para mim remover, mas para você, vai aparecer para ativar no Chrome, você vai clicar em ativar, ela já vai subir aqui em cima, vai aparecer aqui, caso não, você ativou, ela apareceu aqui, viu que instalou, mas não apareceu aqui, você vem e clica aqui nesse botãozinho do lado aqui, você vem e tem que ativar ela aqui, ó, tá? Onde é que ela está aqui? Deixa eu achar aqui, aqui, ó, ela vai estar em branco, né, você deixa ela em azulzinho, só clica em cima e pronto, ela vai aparecer aqui em cima, vai ativar ela, tá bom, pessoal? Muito bem, como você viu, bem simples, bem tranquilo, só usar essa extensão, tá? O nome dela vai estar ali na descrição do vídeo, bem tranquilo, também na descrição do vídeo, tem vários outros programas que eu vou estar deixando para vocês, inclusive o meu site, o site também eu vou deixar aqui agora para que você visualize e vá lá e veja todos os outros programas e tudo mais que tem lá dentro que podem te ajudar a divulgar e vender cada vez mais produtos e serviços. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo, então!